Fala, batera! Seja super bem-vindo! No vídeo de hoje, nós vamos continuar a nossa playlist 10 minutos de bateria. Nesse vídeo, nós vamos praticar uma segunda variação do Paradido, que é direita, esquerda, esquerda, direita. Esquerda, direita, direita, esquerda. Então, essa vai ser a combinação de mãos que nós vamos praticar. E o desafio dessa playlist, batera, é te ajudar a parar 10 minutos do seu dia e praticar o rudimento da bateria. Então, o meu convite é, pegue aí o seu par de baquetas, o seu pad de borracha, dá play no vídeo e estude junto comigo durante 10 minutos. Você pode ter certeza, no final de semana, na hora que você for tocar na sua igreja, a sua mão vai estar muito mais solta, a sua técnica vai estar muito mais apurada, simplesmente praticando 10 minutinhos por dia. Fechou? Bom, nós vamos praticar esse Paradido começando com 80 BPMs e nós vamos gradativamente acelerando até chegar nos 100 BPMs, tá bom? Sempre tocando 50 segundos e descansando, respirando por 10 segundos. Ah, só que antes de começar, aquele recadinho de sempre, tá? Nesse site aqui, ó, bateranegreja.com.br, você encontra os nossos cursos que estão com inscrições abertas e com preço promocional. Fazendo a sua adesão, você acessa todo o nosso conteúdo com aulas em vídeo, material em PDF, play alongs e, além disso, você vai ter o meu suporte técnico durante um ano, diretamente no meu WhatsApp, beleza? Então, assim que terminar esse vídeo aqui, você entra no nosso site, bateranegreja.com.br, dá uma olhadinha no curso, faz a sua inscrição e aí a gente vai estar junto, estudando bateria durante um ano. Fechou, Batera? Então é isso, bora lá, pega a sua baqueta, seu pad de borracha e estude 10 minutos de bateria comigo nesse vídeo, beleza? Grande abraço, Deus te abençoe. Beleza, Beleza, Beleza Beleza, Beleza Beleza, 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 Be Batera, reforçando o recado, tá? Nesse site aqui você encontra os nossos cursos online, aqueles que estão com inscrições abertas e com preço promocional. Não deixe de conferir. E aí 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 Batera, só reforçando o convite, hein? Estou te esperando dentro da nossa plataforma online. Acesse a bateranegreja.com.br e faça sua inscrição. Acesse a batera. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto